Imagine-se dominando as habilidades que transformam carreiras e impulsionam líderes. Bem-vindo ao mundo da MacroVision. MacroVision é um método de desenvolvimento pessoal que potencializa a liderança dos profissionais para fazer com que as pessoas caminhem rumo ao mesmo objetivo, ao mesmo propósito. Também é um processo interativo que capacita o participante a alcançar resultados rápidos através da aplicação de ferramentas, técnicas e princípios no seu dia a dia. A metodologia MacroVision baseia-se no modelo Experiential Learning que foi desenvolvido por David Kolbe da Escola de Negócios de Harvard, onde, através da prática, a pessoa consegue transformar os seus conhecimentos em habilidades e atitudes vencedoras. E eu estou aqui hoje para convidar você que é empresário, gerente, líder, profissional liberal de Autônia e região a assistirem o nosso workshop de apresentação do método. Acontecerá no dia 5 de junho, às 19h30, no Centro Cultural de Autônia. Ah, a entrada é cortesia. Entretanto, você precisa fazer sua inscrição. Para isso, utilize o link abaixo. Nos veremos lá!